E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuando aqui. Eu não tenho certeza do que eu vou dar um upgrade. Um pouco de força, destreza. Primeiro eu vou pegar um item ali no fundo. Vamos ver o que ele pede. Como um resumo da história desse jogo. A ideia é que você é um morto vivo que está tentando... Tentando resolver a parada da maldição que torna os mortos vivos imortais. Porque conforme você vai morrendo, você vai perdendo sua memória. E exatamente você se torna apenas uma carcassinha faminta que anda por aí. E como o reino está lotado de carcassinhas famintas... Veio que se tornou uma necessidade de tentar arranjar qualquer tipo de... Solução para esse problema. Antes que todos acabem se tornando mortos vivos. E aí... Tétangulara... 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 Tátá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele é mais fraco do meu poeta, apesar que ele não é feito a mais Está vendo certo Um pouco de força Então a ideia é que o Grimmel Lord of the Soul criou essa época, não é uma época, mas esse... É, criou uma época, na verdade criou uma era, era do fogo Afastando a Maldição dos mortos-vivos Mas, como eu disse no último jogo, se chama-se apago eventualmente e as trevas retornam Fazendo com que as pessoas voltem a contrair esse tipo de maldição como se fosse uma doença Fazendo com que as pessoas voltem a contrair esse tipo Ah! Esse jogo te oferece a oportunidade de... Seguir o caminho do Lord of the Soul E... Reacender a primeira chama Fazendo com que... Fazendo com que todo mundo tenha mais um... Um pouco de prazo Um pouco... Até a maldição retorne Aumente Que as pessoas tenham mais uma era de... De vida e morte tranquila De forma natural Ou... Você renegar Esse... Esse destino E... Acelerar o... Acelerar o... Acelerar a forma como as trevas retornam Com a ausência da chama Com a ausência da chama É o que eles chamam de Dark Lord no caso É o que eles chamam de Dark Lord no caso Mas essa aqui é a parada No começo do jogo Eles explicam que... Os... Os humanos eles vieram das trevas Eles vieram das sombras E... Essa... Essa ideia de... Imortalidade Da maldição As trevas que retornam conforme a chama se apaga É uma... É uma ideia... Que é... Inconcebível Por seguidores... Do rei Gwyn Mas... Conforme você vai jogando Você nota que... Ser um morto vivo E... E viver a imortalidade Do morto vivo É... A natureza do ser humano É... O mundo começou assim E a... O estado natural dele é ele Por mais que... As pessoas tentem... Evitar... Criar formas de... De impedir tudo acontecer Porque tipo... As pessoas querem manter as suas memórias Não querem... Não querem ficar simplesmente vagando por ali E tal... Elas fazem o que podem брar doigo Para evitar que... Que a era das trevas se torna... Que é o estado natural da humanidade... E... Elas fazem o que pode Para impedir O que? Queremos retornar Deixa eu ver uma calça Esse cusseco aqui não tá bacana Mas aí, conforme o jogo vai passando, você vai vendo se vale realmente a pena seguir os passos de guim ou rodar as costas pra ele E agradar toda a natureza dos fallows Querendo ou não, o guim, assim como os 3 primordiais, eles são deuses, eles não são exatamente humanos Então, a natureza deles pode não ser o seu, mas é bem provável que não seja Tchuu, 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 tchuu Fire Toma 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 Ok, eu posso usar ela. Ela é mais fraca, mas é mais rádio. Ok, eu vou usar a sua chave. Arrows. Sim. Acho que... Acho que é a sua chave. Mais 10. Obrigado, Kai. O que é que eu fiz? Vamos começar. Encerra! Se quiser, não desiste. No caso, esses carinfus é tipo a última forma do morto vivo. Quando ele já está no meu no Meinário, já... só responde a própria forma. Vamos começar. A CIDADE NO BRASIL 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 Yes Humanidade Humanidade é o que pode me transformar em um humano É o que ajuda a manter as memórias É o que você pode pegar, caso você mate pessoas Pessoas vivas em piadas Ou mortos vivos que tem Tem uma memória Aí da fiada Então é basicamente isso Pra todo mundo Pamento por humanidades Com medo de esquecer as próprias memórias Que podem cumprir esse objetivo O mais rápido que eles conseguem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde fica? O que é isso? O que é isso? Eu estou louco para tentar fazer um mago, mas eu não tenho muita confiança de que mago consegue sobreviver à maioria dos bosses, como você já viu. A build mais fácil que você pode fazer é simplesmente entochar tudo de força e segurar a arma que você possa encontrar e sair espancando todo mundo com ela. Eu não sei se é esse tipo de build que eu quero para mim. Será que é fácil? Eu não sei se eu vou jogar uma build dessas. Eu não sei se eu não tenho que jogar. Eu não sei se eu vou jogar. Eu não sei se eu vou jogar. Ta 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 Toma, toma, toma Ok, se eu vou morrer agora ou não, a gente vai descobrir Mas... Não importa pegar esse item Ok Run away Acho que esse trouxa não sobe aqui É, não sobe Bom Agora que eu já consegui o primeiro anelzinho pra dar um boost A gente vai ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau